Vamos começar pela reanimação neonatal dos maiores de 34 semanas, que é o que cai na grande maioria absoluta das provas. É um ou outro examinador maldoso, examinador do mal, que vai cobrar o de menos de 34, mas grande maioria maior de 34 semanas. Peguei o meu bebê, ele não respira, não chora ou não tem bom tônus, vou levar ele para a mesa de reanimação. E aí vou fazer os meus passos iniciais. Clampeia o cordão de imediato, como a gente viu, leva a mesa de reanimação e coloca sob fonte de calor radiante. Geralmente os berços neonatais, eles já têm uma fonte, eles já são aquecidos. Posiciona a cabeça em leve extensão, eu preciso que seja uma leve extensão, porque uma hiperextensão vai fechar vias aéreas e uma flexão também fecha vias aéreas. Então, às vezes precisa colocar um coxinho aí sobre os ombros do bebê. Aspira, se necessário, só se tiver excesso de secreção. E a gente aspira primeiro a boca e depois as narinas. Isso já foi questão de prova. O que aspira primeiro? A boca, porque é onde tem mais secreção. Se você aspira a narina, ele pode fazer um reflexo e broncoaspirar todo esse conteúdo que tem na boca. Então, aspira a boca suavemente, não coloque em hipofaringe, não seja bruto aí para aspirar esse nosso neném. Continuando, seca e retira campos úmidos, reposiciona a cabeça, mantendo a leve extensão e vai avaliar a frequência cardíaca e padrão respiratório. Certo? Vamos fazer uma questãozinha aqui de 2020, lá do nosso Ceará, lá do Surce. Os recém-nascidos, que ao nascimento não iniciam movimentos respiratórios ou tônus musculares está flácido. Então, não iniciou movimento respiratório, está em apneia e está flácido. Ele precisa ser conduzido à mesa de reanimação. Legal! Nesses casos, quais os passos iniciais indicados em um correto procedimento de reanimação? Vamos lá na A. Posiciona a cabeça, aspira bocas e narinas, entuba, inventila. Olha só como ele é maldoso, ele quer que você faça os passos lá da frente, é um depois o outro. Não é para ir lá na entubação. Não esqueça, subindo um degrau por vez. Posiciona a cabeça, aspira e ventila. Olha ele mais uma vez, querendo que você vá lá para frente, vá lá na ventilação. Aspira a boca e narinas, primeira coisa é aspirar a boca e narinas? Não, é posicionar a cabeça em leve extensão. Sobrou então a letra C, que é os passos direitinhos. Prover calor, posiciona a cabeça em leve extensão, aspira a boca e narinas, seca o paciente e esses passos devem ser realizados em no máximo 30 segundos. Beleza, é isso mesmo, 30 segundos é o tempo que eu tenho para fazer os meus passos iniciais. Ok? Ok?